Nós estamos vivendo aqui em Piuí as missões redentoristas, um momento especial de evangelizar, de evangelização entre as comunidades. Já estamos na terceira fase das santas missões. E nesta fase recebemos em Piuí 12 missionários, sendo 10 padres e 2 irmãos, que estão contribuindo para renovar a fé das comunidades, católica aqui de Piuí e também de Doresópolis, cidade vizinha, por meio do evangelho. E hoje recebemos aqui na Onda Oeste o padre Erivelton e o irmão Ernesto. Padre Erivelton, boa tarde, seja bem-vindo a Piuí, seja bem-vindo a Onda Oeste. Boa tarde, Edgar, boa tarde também a todos os nossos ouvintes da rádio Onda Oeste. Uma alegria poder estar aqui nesse tempo especial, que nós estamos também vivendo em nossa cidade de Piuí, Doresópolis. O tempo das missões redentoristas, o tempo em que todos nós somos chamados a experimentarmos esse Deus que está tão próximo de nós. E na comunidade nós vamos vivendo e crescendo, é o lema da nossa missão, em comunidade. Então, é uma alegria poder estar aqui para falar também das missões, a todos aqueles que estão nos acompanhando, ouvindo. Com certeza, muitos que nos acompanham já participaram também ou estão participando das missões aqui em Piuí e Doresópolis. Irmão Ernesto, boa tarde, seja bem-vindo a Piuí, seja bem-vindo a Onda Oeste. Boa tarde, Edgar, boa tarde a você que está acompanhando também esse momento pela Rádio Onda Oeste. É uma alegria imensa poder ter essa oportunidade de poder fazer contato com você nesse momento, você que é ouvinte dessa rádio. E falando sobre as missões, as missões, um tempo tão bonito da nossa vida, um tempo em que as comunidades se unem, as comunidades se encontram, famílias que não se conheciam passam a se conhecer a partir desse trabalho missionário. Então, para nós, missionários redentoristas, isso é muito consolador e muito confortador. E também os paracos que pediram que acontecesse aqui na cidade essas santas missões estão muito satisfeitos, muito contentes com esse resultado maravilhoso que já se percebe aqui, até no olhar, Edgar, até no olhar das pessoas já se percebe uma alegria, um brilho nos olhos. Isso é muito bom. Que beleza, a gente fica feliz com isso. Estamos muito grato pela vinda de vocês aqui e está fomentando a nossa fé. Antes da gente falar um pouquinho sobre, antes da gente falar sobre a programação, as atividades que estão acontecendo aqui, Padre Edivelto, eu gostaria que o senhor falasse para nós o que é um missionário, um padre redentorista. Certo. A nossa congregação, ela foi fundada em 1732 por Santo Afonso Maria de Ligore. E ele, na época, percebeu a necessidade também das missões quando ele deixou Nápoles, uma cidade da Itália, onde havia ali uma concentração, na época, de padres, padres diocesanos, e ele se deslocou para regiões mais distantes e ali ele percebeu a ausência de padres, missionários, irmãos. A nossa congregação, lembro, nós temos padres e irmãos, formamos assim a comunidade religiosa. E ele, nesse sentido, percebendo essa ausência, a necessidade de evangelização junto a esses povos, essas comunidades, ele então resolve fundar essa congregação missionária no ano de 1732, uma congregação que foi crescendo, né? E se espalhando, hoje nós estamos em mais de 80 países, né? Evangelizando e sendo essa presença missionária. Então, a gente lembra, né? Nós temos na igreja os padres diocesanos, como acontece aqui em Piuí, são três paróquias, três padres que trabalham, um em cada paróquia, e eles têm esse trabalho dentro da diocese. Agora, quando nós falamos dos missionários redentoristas, nós falamos aí de regiões, uma província, nós atuamos dentro das paróquias, dentro das dioceses, mas os missionários, eles atuam enquanto congregação em mais de 80 países, né? Então, onde surge uma necessidade, nós vamos, e nós sempre também trabalhamos em grupos, né? Nossas comunidades formadas aí de pelo menos três, cinco ou mais, nós temos, por exemplo, em Aparecida, no Santuário, uma comunidade com mais de 30 missionários redentoristas que trabalham juntos, atuam juntos, né? Para que essa evangelização alcance também aí o resultado, o objetivo em todos os meios necessários aí para a evangelização. Hoje, mais ainda, né? Aí, nós atuamos com o povo diretamente, mas também nas redes sociais, mesmo Aparecida, nós falamos aí da Rádio Aparecida, TV Aparecida, Portal A12, então, todos os meios. Então, os missionários, eles atuam, né? Em tantos lugares, mas a gente lembra, ser missionário é se colocar também aí sempre à disposição onde a igreja precisa estar presente, né? Certo. Esse trabalho itinerante que vocês fazem, por exemplo, essa semana vocês estão em Piuí, outra semana vocês podem estar em outra cidade, né? De acordo com a necessidade. Irmão Ernesto, fala para nós, como que é feito esse trabalho nas comunidades? Então, esse trabalho nas comunidades, primeiramente, se faz, transforma a paróquia em setores missionários. Então, primeiramente, vem uma irmã, e ela faz a setorização, faz o levantamento sócio-religioso da comunidade. Nesses setores, então, levanta-se a liderança daquele setor, porque tudo é formado uma rede de comunidade na paróquia. Então, esses setores formados com a sua liderança, aí começa, então, uma segunda fase, que é a oração nas famílias. Então, todas as famílias, até tem o lema, famílias evangelizando famílias. Primeiramente, acontece esse momento nas famílias. Passando essa fase, que é a segunda fase, aí na terceira fase, aí os missionários vêm para reunir nas comunidades, porque todos esses setores formam uma comunidade. Então, nessas comunidades, então, os missionários vêm para fazer esse trabalho de evangelização durante um período. Não chega a 20 dias, mas é um tempo bem curto, mas essa é a dinâmica da nossa missão redentorista. Tem outros missionários que têm outra dinâmica, mas a nossa dinâmica é essa. E essa missão, ela atende todas as pessoas, desde a criança, até a pessoa idosa, até a pessoa que já está acamada. Então, os missionários atendem tudo. Também a juventude, a adolescência, as crianças, tem a missãozinha das crianças, tem a missão com a juventude, tem a missão na escola. Tudo isso aí, a missão redentorista, ela abrange todo esse público, como podemos dizer assim, todo esse público, ela abrange tudo para levar sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança para toda essa comunidade, agora já setorizada e envolvida na paróquia. É um pouco disso, o nosso trabalho das missões. Padre Erivelto, fala para nós da programação aqui em Piuí essa semana. Vocês ficam aqui até o próximo domingo, dia 24, é isso? Isso, nós iniciamos as missões na cidade de Piuí, Doresópolis, no dia 3 deste mês, 3 de setembro, e vamos permanecer aí, somos 12, como você lembrou, 12 missionários presentes nas três paróquias, e vamos até o dia 24, quando nós teremos aí a nossa missa da perseverança. Então, aqui na paróquia Nossa Senhora do Livramento, essa missa vai acontecer às 8 horas, em frente à Igreja do Rosário, e ali nós vamos ter a missa, um horário que facilita também a participação das pessoas, de manhã, o sol ainda não está tão quente, facilita essa presença, porque a missa será em frente à Igreja, e logo após essa missa, nós vamos caminhando, em procissão, até a Igreja Matriz, Nossa Senhora do Livramento, com uma imagem da padroeira aqui da cidade, Nossa Senhora do Livramento, onde ela será colocada ali, em frente à Igreja Matriz. Então, vai ser um momento aí, bonito, né, de encontro, de celebração, e também com este marco aí, das missões redentoristas. Então, nós estamos permanecendo aqui na cidade, 22 dias, nesta terceira etapa, com os nossos missionários redentoristas, passando de comunidade em comunidade, é o ser missionário. Tá certo. O senhor tem a programação aqui das atividades da paróquia Nossa Senhora do Livramento. Isso. Cada paróquia tem os seus horários, as suas atividades. Fala pra nós, hoje, por exemplo, segunda-feira, 18. Quais são as atividades que nós temos? Certo. A nossa programação aqui na paróquia, para quem está nos ouvindo, nós lembramos sempre um horário, assim, que a gente mantém. Hoje, já tivemos às 5h45, a nossa oração da manhã, ali na Igreja Matriz. Também a nossa procissão, rezamos o terço, voltamos, rezamos ali a Nossa Senhora, fizemos nossa consagração. Isso será durante toda a semana. Depois, às 15h, então, daqui a pouco, nos encontraremos novamente aí na Igreja Matriz, teremos ali a nossa oração da tarde, a nossa consagração à Nossa Senhora, e hoje nós teremos as bênçãos. Então, todos os dias à tarde, nós temos um momento de bênçãos, e hoje será a bênção das casas. Então, a gente pede àqueles que vão participar conosco, para trazer aí a chave da casa, onde você vive, você pode trazer também a água, trazer o sal, inclusive, nós vamos orientar como as pessoas vão fazer depois para abençoarem aí as suas casas, a importância de trazer, então, a água e o sal. É um momento de bênção para as famílias, para as nossas casas, onde nós vivemos, para que seja, de fato, um lugar, um espaço de Deus. Então, nessa tarde, nós vamos estar rezando. E aqueles que desejarem trazer também uma foto da família, ou mesmo algo que lembre a sua família, à tarde, esse momento. Depois, à noite, nós teremos hoje, às 19 horas, a nossa missa aí das pastorais, e hoje, os setores vão trazer a Bíblia. Então, cada grupo, cada setor missionário que foi formado também durante as missões, vai trazer uma Bíblia por setor, por grupo. Assim como, no dia em que nós iniciamos na Matriz, os grupos trouxeram o andorzinho de Nossa Senhora, da Padroeira, aqui da cidade, Nossa Senhora do Livramento. Então, hoje, cada grupo vai trazer aí a sua Bíblia, às 19 horas, nós vamos estar celebrando as pastorais, todos os movimentos que existem aqui na nossa paróquia. Bem, e cada dia da semana tem uma atividade diferente. Eu vejo aqui que, por exemplo, amanhã, terça-feira, tem a bênção dos alimentos, às 3 horas da tarde, com a consagração. Depois, no dia 20, quarta-feira, às 15 horas, a celebração dos doentes e idosos, unção dos enfermos. Dia 21, quinta-feira, 3 horas da tarde, oração vocacional, bênção do pão, na sexta-feira, às 3 horas, consagração e bênção das imagens, quadros, textos, objetos de devoção e fotos de família. Muito bom isso, né, irmão Ernesto? É muito bom. A missão, ela envolve tudo, como foi dito, ela não exclui nada. Aproveita de tudo que a pessoa tem, as devoções que as pessoas trazem. Então, tudo é acolhido com muito carinho, com muito respeito. é uma coisa, na nossa missão, a gente procura respeitar aquilo que a pessoa acredita, aquilo que a pessoa traz, aquilo que a pessoa, ela recebe ajuda, busca ajuda, então, a gente aproveita tudo isso e transforma tudo isso em oração, em evangelização. Isso é um, é a mística da nossa missão. Pode falar. Isso, acho que ainda lembrando que a nossa programação, alguns momentos marcantes, por exemplo, terça-feira à noite, a consagração das mulheres, que elas trazem à vela, né, diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, lembro, nós missionários trouxemos a imagem missionária, peregrina de Nossa Senhora Aparecida, então, todas as mulheres ali em frente em mar, segurando a vela acesa, momento de renovar aí o batismo e fazer uma consagração muito bonita. E depois, na quarta-feira, nós vamos fazer a nossa procissão luminosa à noite, aí que os homens vão fazer a sua consagração à Nossa Senhora. Então, nós convidamos aí todos os nossos ouvintes, terça-feira à noite, amanhã à noite, às mulheres, quarta-feira, todos os homens que estão marcando presença, rezando conosco, um momento também. E no sábado, a missa da família. Então, sábado à noite, nós convidamos um momento especial, as famílias se reúnem para celebrar, os filhos, os pais, os avós, um momento muito bonito, de bênção para as famílias, sábado, às 19 horas. E depois de vocês passarem aqui por Piuí, já tem agendado missão em outro município? Sim. Vocês vão para onde depois? Então, nós já temos uma programação para o próximo ano. Nós já temos uma agenda para o próximo ano e algumas paróquias já estão esperando em 2025. Mas, no próximo ano, nós estaremos em muitas cidades de Minas e também do estado de São Paulo. A primeira cidade no próximo ano será Araraquara, depois Presidente Prudente, Desterro do Melo, temos Ouro Preto, Muzambinho, também Tassiba e São Paulo. Estaremos em diversas cidades. Então, já temos o calendário pronto e as paróquias já estão nos aguardando para o próximo ano, o ano de 2024. Está animado, irmão Ernesto? Sempre animado, Edgar. Porque eu acredito que a missão é uma benção de Deus, tanto para o missionário quanto para as paróquias e as pessoas que acolhem as missões. E ainda aproveitando um pouco, Edgar, o Padre Elivelto passou um pouco da programação e nós estamos também no sábado às nove horas da manhã, talvez até bom que você possa anunciar também, nós vamos ter um momento com as crianças. A gente trabalha as crianças e é impressionante essas crianças que participam da missãozinha delas, futuramente elas se tornam líderes da igreja. Já encontrei várias professoras, várias diretoras que participaram da missãozinha e hoje elas desenvolvem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Então, incentivar também essa participação das crianças e os pais também podendo apoiar as crianças para no sábado estar nove horas levar a criançada para a Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento. É um pouco disso que a gente iria passar. Muito bem lembrado. Olha, eu quero agradecer muito a vinda de vocês aqui. Agradecer em nome de toda a população católica piuiense de Doresopes também por esse trabalho que vocês estão fazendo aqui no nosso município, fortalecendo a nossa fé, aglutinando mais pessoas em prol da fé e vocês têm essa missão muito bonita de fazer esse trabalho com a gente. Então, leve o nosso abraço de todos os piuiense e voltem quando puder, voltem para nos visitar. Muito prazer, Padre Ernesto. Elivelto. É o nosso agradecimento mesmo a oportunidade, o espaço que a rádio Onda Oeste nos oferece nesse tempo das missões. Estamos felizes e contamos com a presença, a participação, como já estamos tendo uma boa participação aqui na Igreja Matriz, Nossa Senhora do Livramento e em todas as comunidades. Então, desde já, nós agradecemos também a todos que estão participando e de alguma forma contribuindo para que essas missões pudessem acontecer aqui na nossa cidade. É um tempo de Deus, né? E Deus, com certeza, nós estamos realizando essas missões é porque Ele está querendo de alguma forma comunicar aqui a nossa cidade, a nossa população, a todos aqueles que estão buscando a nossa igreja. Irmão Ernesto, muito obrigado também e sucesso para o senhor. Também agradeço a oportunidade de ligar que você nos oferece e desejo a todos que estão acompanhando esse momento uma tarde muito abençoada e um final, um começo de semana também cheio de luz, cheio de esperança, cheio de Deus. Amém. Assim seja.